O que eu estou querendo aqui é estabelecer uma conexão entre a temperatura e a energia. E a temperatura, pela lei dos gases ideais, está relacionada com o produto PV. Ah, o produto PV vai aparecer imediatamente. Por quê? A pressão média é a força média sobre a área. E isso vai dar, quando aparecer a área, a área vai multiplicar o comprimento. Isso é o volume do recipiente. Então, isso aqui é M vezes X quadrado sobre o volume. Muito bem, mas eu fiz isso para uma partícula. Não é verdade? Então, aquela pressão média ali, a pressão média é exercida por uma partícula. Para fazer isso para todas, eu tenho que somar, fazer isso aí para cada uma delas e somar essa coisa toda. Aí eu vou ter aqui a pressão. Agora, em vez de chamar de pressão média, eu vou chamar de pressão simplesmente. Porque quando eu somar todas, essa média vai ficar irrelevante. Porque quando uma partícula está batendo, as outras não estão. Quando ela não está, as outras estão. Então, em média, vai ter sempre alguém batendo. E, portanto, eu vou dizer que a pressão é a soma de M vezes X quadrado. Eu estou somando sobre todas as partículas. E agora eu vou dividir e multiplicar por N, o número de partículas. E o que aparece aqui é M é uma constante. Estou tratando de um gás feito de partículas idênticas. M sai fora daquela soma, fica a soma de VX quadrado sobre N. Agora, veja só, tudo o que eu fiz para a componente X dessa velocidade, eu poderia fazer para as outras, para a componente Y, para a componente Z. Não tem nada que me diga que a componente X é melhor do que a Y e do que a Z. É fácil se convencer de que a média do quadrado de VX e a média do quadrado de VY e a média do quadrado de VZ tem que ser iguais. Não tem nenhuma preferência por nenhuma dessas três coordenadas. E, por outro lado, V quadrado médio é VX quadrado médio mais VY quadrado médio mais VZ quadrado médio. Portanto, isso aqui é 3 vezes VX quadrado médio. Certo? Então, eu posso dizer agora que PV é N. Ainda vou fazer aparecer uma coisa mais bonitinha, dividindo e multiplicando por 2 o que está aqui. Surpresa? Nenhuma. Como eu tinha anunciado, estava na cara que tinha que haver uma conexão entre temperatura e energia. Pois eu estou lhe mostrando que, no caso de um gás ideal, é uma conexão direta, imediata. Leia o que está escrito aqui. Isso aqui é a energia cinética de translação média das moléculas e das partículas que formam o gás ideal. Eu vou chamar isso aqui de K médio. K de kinetic. Chique. Compare essa equação com a lei dos gases ideais. Você está vendo que K médio é igual a 3 meios de K pequeno vezes T. A energia cinética média é 3 meios de KT. Olha que coisa maravilhosa que está na sua frente. Outra vez é de arrepiar. A temperatura você mede com o termômetro, não é? Objeto desse tamanho, objeto grande, macroscópico. Quando você mede a temperatura, o que você está fazendo é medir a energia cinética média de um microscopinho aqui, de um moleculozinho. Se isso não te fez espantado, não sei o que te farás. Porque, veja só, eu encosto o termômetro num sistema que é um gás ideal, eu leio com o meu olho macroscópico o valor da temperatura, converto para Kelvin, e descubro qual é a energia cinética microscópica das moléculas do gás. Isso é absolutamente espantoso. Este é um resultado que começa a nos dar uma intuição sobre o significado real, físico, do conceito de temperatura. Mas, na verdade, lembre que a energia cinética média é uma soma de três parcelas. É um meio de MVX quadrado, mais um meio de MVY quadrado, mais um meio de MVZ quadrado. Nós dizemos que uma molécula de um gás ideal tem uma energia composta de três parcelas quadráticas. uma para cada componente da sua velocidade. Como as moléculas de um gás ideal não interagem entre si, não há nenhuma parcela de energia potencial de interação. Não há interação. Então, a energia total das moléculas de um gás ideal é a energia cinética de translação. E, para cada molécula, nós temos três parcelas quadráticas. A cada uma dessas parcelas, nós chamamos de um grau de liberdade. Então, aqui vem a noção grau de liberdade. O número de graus de liberdade de um sistema físico, e eu estou pegando um sistema bem simples, de uma molécula de um gás ideal, por exemplo, é a quantidade de termos que eu tenho que somar para obter a sua energia. Aqui, no caso de um gás ideal, agora monoatômico, nós estamos em presença de uma molécula que tem três graus de liberdade. VX, VY, VZ. Muito bem. E aí, para cada grau de liberdade quadrático, esses três são quadráticos, para cada grau de liberdade quadrático, ou a cada grau de liberdade quadrático, eu posso associar uma energia média que é meio de KT. Está certo? E, portanto, eu posso dizer que, se eu tenho um sistema composto por moléculas que tem três graus de liberdade, a sua energia média será meio de KT para cada grau de liberdade quadrático que ele tiver. Cuidado, só vale para grau quadrático. Isto é chamado o teorema da equipartição da energia, que eu vou provar para você daqui a uns dois meses. Por enquanto, é uma intuição que eu estou criando, está certo? Mas nós vamos provar esse teorema para você. Isso aqui, portanto, um gás ideal formado por moléculas monoatômicas, cada molécula tem três graus de liberdade.